Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, gratos a Deus. Hoje eu estou aqui na minha cozinha, mas de uma forma diferente, estou aqui sentada, porque esse vídeo de hoje é muito especial. Eu com algumas amigas minhas, youtubers, nós pequenas influencers, fizemos um amigo oculto entre nós e nesse amigo oculto nós tiraremos um a outra e nós daremos um tema de vídeo. E quem me tirou foi a Diane, tá? Diane Silva, um beijo pra você, muito obrigada, tá? Fiquei muito feliz em saber que você me tirou, gente. E ela, ela me deu como uma missão, como tema pro meu vídeo, fazer uma receita pra vocês. Então eu trouxe uma receita que você pode estar fazendo aí pro seu fim de ano, que estamos no fim do ano. Então você pode reproduzir e não só no fim do ano, você pode fazer essa receita no domingo quando você quiser pra família inteira, tá? Eu vou estar deixando, gente, aqui na descrição do vídeo o link do canal de todas as meninas, da Diane também, se vocês quiserem conhecer, se interessarem, se inscrevam lá. Dá uma olhadinha no canal de todas elas, dá uma curtida no vídeo que você gostar, tá bom? Porque com alguma você vai se identificar, com certeza. E a Diane, como eu falei antes, ela me deu o tema de vídeo, é, pra fazer um vídeo de receita. Então eu resolvi fazer uma sobremesa pra vocês, pavê de morango, tá? Mas desse... Gente, tem uma coisa também bem diferente no vídeo, que nesse vídeo não vai ser eu que vou estar ensinando a receita pra vocês. E sim a minha sogra, tá? Muito obrigada, Lena, um beijo por ter aceitado aí participar dessa loucura comigo. E, gente, ela vai estar ensinando a vocês a fazer um pavê de morango. E eu vou te falar que o negócio é muito, muito bom. Quem não gosta de pavê, né? Ainda mais de morango. Então, vamos lá assistir o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, tá bom? Pra receber todas as notificações, porque aqui a gente sempre tem assunto legal, sempre tem vídeo novo. Então, fiquem ligados que toda semana eu tô aqui trazendo o melhor pra vocês. E agora sim que eu já falei demais, né? Vem aprender esse passo a passo e deixar todo mundo em casa com água na boca. Vamos lá! 1 litro de leite, 3 clara de ovo batido, 3 caixas de leite condensado. Vai mexendo, mexendo e coloca 3 colheres de maisena. 1, 2, 3. Mexendo até virar o migalho. Não pode ser muito grosso. Enforrar o fundo do birex com o biscoito. Enforrar o creme, somente o biscoito. É que a primeira... É que a pura... É que a pura... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.